Bom dia pessoal, belezinho com vocês, embaixador da sinalização, Celso Ricardo Mais um dia maravilhoso, saindo aqui de madrugada para poder pegar muito trânsito Para buscar lá Elton Ramos, abastecer e irmos lá para o outro atacadão que nós vamos fazer Pintura de setas, retenções, área e zebrado É um serviço até tranquilo Mas vamos ver se a gente vai conseguir executar tudo porque Tem que isolar, esperar secar para poder dar continuidade Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse serviço hoje Temos hoje e amanhã para fazer A gente vai fazer a pintura e depois passar um impermeabilizante nela Para poder durar mais tempo sem que fique aquela marca de sujeira de pneu dos carros Que eles fazem a manobra em cima Então a gente tem que fazer a pintura, esperar aquela pintura secar Para depois colocar o impermeabilizante e esperar o impermeabilizante secar também Para que ele funcione da maneira correta O tempo não está muito propício apesar que lá é uma garagem Tomara que não chova Mas eu acho que se chover é só na parte da tarde igual nos dias de ontem Apesar que terça-feira choveu de madrugada Mas hoje já é quinta E não tem cara nenhuma de que vai chover agora Tão próximo Apesar que tem bastante nuvem Mas ainda não estão carregadas A gente sabe que para carregar é Quando Deus determina é rapidinho e chove e pronto Mas nós vamos começar fazendo a parte lá de fora Ou talvez eu acho que já vou começar com a parte de dentro Porque é melhor que a gente já faz lá dentro Tem pouco carro E aí já fazendo isolando Que a gente consegue um rendimento maior do nosso trabalho Nós temos 16 ou 18 condas Então vamos ver o que a gente consegue fazer lá com os nossos condas Tomara que eles tenham lá também Eu estive lá mas não me recordo se lá também tem condas Mas vamos ver o que vai acontecer lá O importante é que a gente Ixi, eu esqueci de pegar a tinta Tem que voltar em casa para pegar a tinta Mas é assim mesmo E é porque eu estava com esse negócio na cabeça Pegar a tinta, pegar a tinta, pegar a tinta, pegar a tinta Acabei esquecendo Mas é rapidinho, é coisa de mais 10 minutos Eu vou aqui nessa Pega esse redondozinho aqui Cai pelas ruas ali Já vou lá e pegue Rapidinho, coloco no caminhão e vai embora Belezinha? Então eu venho convidar quem não for inscrito Se inscrever no canal Fazer parte aí da família da sinalização Que para a gente é muito importante Que vocês possam compartilhar nossos vídeos Se puder por favor dê o like E se inscreva, né? Se inscreva que é muito importante para a gente Beleza? Conto com vocês aí Vou virar a câmera aqui Daqui a pouco a gente se fala mais Fui! Aí pessoal A gente já chegou aqui E aqui vai ser o Carrefour novamente Quer dizer, novamente não Era Big E agora é Carrefour Aí nós vamos revitalizar essa faixa daqui Essa do lado de cá Aí tem mais um zebradinho ali Tem uma seta ali que nós vamos fazer também Lá dentro Vou levar lá vocês Aí como lá dentro está molhado E eles estão dando uma lavada lá Eu vou fazer logo essa parte daqui Esse zebradinho aqui nós vamos ter que fazer também Aí a gente pinta também aquele meio-fio ali Faz esse quadrado e essa seta Aí depois é o tempo que ele chega, né? Porque ele falou que ia estar tudo liberado para a gente O pessoal está lavando lá Jogaram água, o sué está úmido Então a gente não pode pintar Se a gente pintar depois vai soltar Não tem como E a maior parte está úmida Então se bobear nós vamos ter que vir para cá de noite Infelizmente Mas vamos ver o que é que rola Pelo menos agora o Elton Ramos já está arrumando ali Eu já vou ligar lá a maquininha também Para poder Aqui nós vamos começar daqui Desse filho livre Eu já vou ligar a máquina Para poder a gente já ir iniciando aqui Beleza? Aí quando a gente começar A gente mostra mais alguma coisa aí para vocês Tudo de bom Até daqui a pouquinho, viu? Aqui nós vamos ver o que é que rola Vamos lá. Vamos começar agora nessa parte daqui, tem esses zebrados, tem o primeiro, o segundo, o terceiro que está isolado para nós aqui e depois a gente faz esse pedaço daqui também, toda essa parte aqui nós vamos ter que fazer até lá, que é um dos maiores que tem, tanto aqui quanto lá, até lá no final tem que fazer. Mas quando a gente terminar esse pedaço daqui, da direita e os três da esquerda aqui, nós já vamos aproveitar e já fazer a seta daqui que tem, já vamos fazer esse pare aqui com essa retenção e aquela seta e ali atrás a mesma coisa. Olha, aqui tem uma seta, nós vamos fazer e aqui também, eu tenho o pare, a retenção e a seta lá e naquela rua ali da mesma forma, também o pare, a retenção e a seta ali atrás, beleza? Vamos fazer isso aí agora, quando a gente começar, a gente voltar para vocês verem um pouquinho, até daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza? Daqui a pouco a gente mostra mais E aí pessoal, faixa concluída Elton Ramos já está dando descarga lá E aqui o nosso serviço que nós viemos executar aqui Já acabou, graças a Deus Essa aqui é a obra que a gente teve aqui Tem uns dois anos atrás E aí a faixa de pederce Certinha aí para poder Atender a solicitação aí do pessoal Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido aí Que nós tivemos Mas hoje vai ter mais serviço Eu ainda estou indo para o Gama Do Gama, vou para cá descansar Para de noite fazer a pintura lá Naquele atacadista lá Vai ser o novo Carrefour Beleza? Tudo de bom Até o próximo vídeo